Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Bagé e estou passando aqui para a nossa resenha sobre futebol. E eu quero falar e trazer detalhes sobre a reunião que aconteceu hoje à tarde com videoconferência do presidente Luciano Oxman, seus pares de direção na Federação Gaúcha de Futebol e os 12 clubes participantes da primeira divisão do Campeonato Gaúcho. E sabe o que ficou definido? Vou falar disso agora. Mas antes, dá aquele moral aí, dá o joinha, dá o like no vídeo, te inscreve no canal. Poxa, vamos passar desses 5 mil inscritos aí. Espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber as notificações dos vídeos. Pois bem, hoje a reunião portanto na Federação Gaúcha de Futebol, não na Federação Sede, mas por videoconferência e amanhã, nesta quarta-feira, às 2 da tarde, 14 horas, terá uma votação de tudo aquilo que foi discutido hoje. Bom, de que maneira que acontece? Só para recapitular um pouquinho, tá? O Campeonato Gaúcho que foi paralisado, ele era disputado por 12 clubes. A segunda divisão, que é considerada a divisão de acesso, ela já estava programada, logo que se iniciou o processo de pandemia, para que ela fosse disputada a partir de agosto. O que foi votado, na verdade discutido, debatido na reunião desta tarde, que será discutido novamente, mas principalmente votado, colocado em votação, nesta quarta-feira, 2 da tarde. Bom, ideia dos clubes e uma ideia capitaneada pelo presidente Romildo passou a ganhar força, que é a seguinte, que este ano de 2020 o campeonato não tenha nenhum rebaixado. Naturalmente, o que acontece? Começam a disputar o campeonato 12 clubes. No final da competição, caem dois e outros dois da divisão de acesso sobem. Então sempre cai dois e sobem dois da divisão de acesso para que no próximo ano siga o campeonato com 12 clubes. O que é a ideia do presidente Romildo e que ganhou força no debate desta tarde? Que não tenha rebaixamento este ano, porque os clubes estão alegando desnível técnico, até porque, senhores, os clubes menores, que têm um poder financeiro menor do que a dupla Granal, do que a dupla Caju, do que a dupla Brapel, por exemplo, eles acabaram dispensando alguns jogadores, inclusive tem jogador que nem recebeu ainda do clube. Então dificilmente alguns jogadores voltarão nesse momento, porque os clubes não têm dinheiro para assinar um novo contrato. Então o que acontece a partir daí? Tem uma lista de jogadores no início do ano que está no regulamento da Federação Gaúcha de Futebol. Você tem uma lista determinada com uma quantidade de X de jogadores, você escreve esses 32 jogadores e só pode utilizar qualquer jogador destes 32 relacionados. Para alguns clubes vai ser complicado, porque tem clube que não tem sequer uma categoria de base forte. Então aquele jogador que saiu porque está desgostoso, porque não recebeu, ou porque rescindiu o contrato, ele não teria como voltar nesse momento. Então o que se faz? Vai atrás da categoria de base. Nem todo o clube tem uma categoria de base forte, com exceção da dupla Granal e principalmente da dupla Caju, falando nesses quatro, tá? De categoria de base forte. Então o que acontece? O pedido, flexibilização dessa lista, que seja feito um novo limite dessa lista, para que outros jogadores que não estejam inscritos possam ser inscritos nesse lugar. Tem que haver uma alteração, repito, de alguns que saíram e não teriam como voltar. Então essa flexibilização é um primeiro ponto. Não se definiu ainda, quem sabe se poderia ser em sede única, em Porto Alegre, usando os centros de treinamento do Grêmio, o centro de treinamento do Internacional, o estádio da PUC, o estádio do São José, além da Arena e do Beira Rio. Isso também não está definido. Vai se definir amanhã, a partir de duas da tarde. Mas ficou previamente acordado que a gente passa o mês de maio, continua sem futebol, só com os treinamentos de quem tem a capacidade, por exemplo, para fazer todo o processo de prevenção sanitária e de saúde, Grêmio Internacional especificamente. No mês de junho também não acontece nada. A primeira quinzena de julho teria o início dos clubes fazendo um período de pelo menos 15 dias de pré-temporada. Para que na segunda quinzena de julho, muito provavelmente no final de julho, entre o mês de julho e o início de agosto, aí nós tivéssemos a retomada do Campeonato Gaúcho. Então essas são as ideias principais que foram debatidas esta tarde na Federação Gaúcha de Futebol e que serão votadas amanhã, duas da tarde, no processo também de videoconferência. Porém, para que seja considerado valendo, para que seja considerado todo o protocolo do retorno do Campeonato Gaúchão, terá que ter uma unanimidade da votação. Se um dos 12 clubes não concordar, o processo volta a estaca zero. Então é uma ideia que foi capitaneada pelo presidente Romildo Bozan Júnior e que acabou ganhando muita força de não ter rebaixamento em 2020 e ter o acesso normal dos clubes que estão na divisão de acesso. E aí o Campeonato de 2021 teria ao invés de 12, 14 clubes. E aí no Campeonato de 2021, muito provavelmente ao invés de cair dois, cairiam quatro para que de novo lá em 2022 nós tivéssemos os dois clubes. Isso seria justo com os que estão disputando e que perderam muitos atletas e também seria justo com quem está jogando, vai jogar a partir de agosto a divisão de acesso. Então, recupera todo mundo, flexibiliza a lista dos inscritos. Primeira quinzena de julho começa com um período de pré-temporada, final do mês de julho se retomaria o Campeonato Gaúcho para cumprir as datas restantes e até o final de agosto nós teríamos o Campeonato de 2020 finalizado, sem rebaixamento e aí tendo um Campeonato 2021 um pouco mais inchado, aí com 14 clubes disputando a elite do futebol gaúcho. Valeu rapaziada, deixa o like aí, te inscreve no canal e espalha nos grupos de WhatsApp, aperta o sininho também aí. Mas dá o likezinho aí, pô não, dá o likezinho no vídeo aí. Valeu, resenha sempre, abraço, até mais!